Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Carlos França. Hoje eu vou mostrar para vocês uma dica super fácil. Fazer um verniz caseiro com cola de isopor e álcool, tá bom? Ele serve como verniz impermeabilizante, para que você possa passar atrás dos seus móveis, ou nos seus artesanatos, seus armários, e assim proteger das pragas, né? Como o cupim, o fungo que dá aquele mofo. É uma dica bem importante e super fácil, pessoal. Vamos lá? São só esses dois materiais, ó. Álcool e cola para isopor. A gente vai misturar a mesma proporção de álcool. Agora uma dica bem importante. Para que o produto tenha boa eficácia, o álcool tem que ter 90% de concentração. Olha, gente, essa dica é super fácil, não tem segredo. É só você usar a mesma proporção de álcool para a de cola, tá? Vou aproveitar aqui, vou abrir minha cola. E o que é que eu vou botar fazendo? Você usa um recipiente para você estar podendo chacoalhar. Então, a gente vai botar a mesma proporção, mais ou menos, de cola. A gente vai usar ao álcool. Se você usar duas proporções de álcool para uma de cola, seu verniz vai ficar fosco, tá? Ele não vai ficar brilhoso. Então, se você quiser brilhoso, é um por um, a mesma proporção. Tá bom? Vou fazer daqui do olho. E é isso aí. Já está aqui dentro, ó. No caso, as duas misturas. E você coloca um recipiente com tampa para que você possa estar chacoalhando bem e fazendo a mistura dos produtos. Olha só, gente. Agora eu vou mostrar qual foi a minha real intenção do verniz. Neste meu caso específico, vai me servir mais como impermeabilizante. Ó. Este é um armário estante que eu tenho, que eu guardo meus materiais artísticos. Então, a parede deu umidade. E aqui tem uma capinha de madeira que ficou toda preta. Que quando eu fui limpar ela, acabou se estragando e eu arranquei toda. Ficou só aqui, ó. Aparecendo os pregos, tá? Ficou aparecendo os pregos dela. Sem falar que o cupim estava comendo. A praga já estava dentro. Então, eu fiz o tratamento. Coloquei o veneno adequado para o cupim. E agora eu vou impermeabilizar para que possa proteger também das pragas e do mofo. Certo? Olha aqui. Essa outra peça foi a que mais ficou danificada. Você pode ver, ó. O estrago que o cupim já fez aqui dentro. Eu também fiz o tratamento com o veneno para cupim. E agora eu vou impermeabilizar com este impermeabilizante, verniz, caseiro. Certo? Vamos lá. Estes produtos hoje em dia estão tão caros que estas são boas alternativas e barateia bastante, né? Procure sempre passar a pincelada na mesma posição, a primeira demão e depois vai ser preciso passar uma segunda demão, tá bom? Para ficar bem protegida. Ou até uma terceira, se você preferir achar melhor. Lembrando que sempre esperar secar para depois passar as próximas demãos. Aqui eu já estou terminando toda esta peça e agora eu vou mostrar a vocês uma opção para você tingir o verniz, o impermeabilizante com pigmentos totalmente naturais. Ó, gente, eu agora vou mostrar outras possibilidades que você pode fazer com o verniz caseiro, tá? É, colorindo ele com cintura, pigmentos totalmente naturais. Vou mostrar para vocês. Vocês vão pegar, ó. Você vai, esse é o açafrão da terra. Você bota uma colher. Uma colherzinha. Adiciona um pouco do verniz. Vamos mexer bem. A gente pode estar colorindo ele, tá? É bom vocês passarem ele numa peneirinha. Eu não passei. Mas é bom você estar passando ele numa peneirinha que evita dele estar embolando. Se você não quiser usar esses pigmentos naturais, você também pode estar usando corantes. Corantes, pigmentos que vendem pronto para fazer esse tipo de coloração. Comprei a cor ideal que você prefere. Eu fiz o amarelo com o açafrão da terra, curcuma. E agora eu vou fazer o vermelho com o coloral, né? Também conhecido como açafrão. Vou fazer a mistura dos dois e vai ficar um laranja bem legal. Vai ficar uma cor bonita para o verniz. E sim, você já poderia estar misturando tudo junto, tá? Ah, gente, eu agora adicionei os pigmentos naturais, né? Que é o açafrão da terra com coloral. Tem esse amarelo bem bonito. E vou fazer, colocar lá na estante para vocês verem a diferença, tá? E o resultado. Agora, nosso verniz caseiro com corante natural, hein? Veja só como ficou uma cor bonita. Cor de verniz mesmo. Se na primeira demão você passou pinceladas na vertical, você passa na horizontal. Ou vice-versa. Lembrando que sempre esperar secar bem, hein? Entre uma demão e outra. Para passar a próxima. Já dá para vocês verem a diferença? Veja que na primeira da esquerda o verniz está sem a coloração. E na da direita, ó. Com coloração. E depois de passada é só esperar secar. E suas peças vão estar protegidas. Pois então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desta dica super fácil. Aproveita, deixe seu like, seu comentário. Isso nos motiva e ajuda o canal a crescer. E você que não é inscrito, se inscreva, hein? E ativa o sininho para receber todas as dicas de vídeo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri